Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar no fim, tentou me seduzir, chorando me abraçou, o corpo cresceu, pediu e suplicou. Me perguntou por quê, eu não lhe respondi, só pra não lhe ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitava o homem que te amou demais, abusou de mim e repassou pra trás. Saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Na hora do adeus. Você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir, chorando me abraçou. O corpo ofereceu, pediu e suplicou. Me perguntou por quê, eu não lhe respondi, só pra não lhe ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitava o homem que te amou demais, abusou de mim e me passou pra trás. Saí de sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Saí de sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Saí de sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Saí de sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Saí de sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Se eu tivesse uma milha do meu coração Pra arrancar no meu peito essa louca paixão Eu me entrego inteiro e recebo metade Então, eu ia gostar de uma outra pessoa Que entenda que amor não é coisa à toa E de fato me desse um amor de verdade Mas, novamente eu tenho que me conformar Que está sendo difícil deixar de te amar Pois eu faço de tudo e não posso esquecer Ah, novamente os desejos do meu coração Me dominam e eu volto a perder a razão E o que resta a fazer é ficar com você Mas, os sentimentos que vem do peito São sempre difíceis de se controlar Pois, quando bate bem forte É amor, não tem jeito E a gente tem mesmo É que se entregar Se eu tivesse o domínio do meu coração Pra arrancar no meu peito essa louca paixão Eu entrego inteiro e recebo metade Então, eu iria gostar de uma outra pessoa Que entenda que amor não é coisa à toa E de fato me desse um amor de verdade Mas, novamente eu tenho que me conformar Está sendo difícil deixar de te amar Pois eu faço de tudo e não posso esquecer Ah, novamente os desejos do meu coração Me dominam e eu volto a perder a razão E o que resta a fazer é ficar com você Mas, os sentimentos que vem do peito São sempre difíceis de se controlar Pois, quando bate bem forte É amor, não tem jeito E a gente tem mesmo É que se entregar Hoje é o dia do porno Foi bom te encontrar Vamos tomar um bom corre pra comemorar A mulher que você ama A mulher que você ama Amo também Ela já enganou mais de cem Até um galão de novela Que dela gostou Tornou-se um pobre coitado Que ela arrasou Contigo fez gato e sapato do seu coração Hoje é um dia pra gente jamais esquecer Vamos tomar um bom corre pra comemorar Vamos tomar um bom corre pra comemorar Vamos tomar um bom corre pra comemorar Homem adora trair Mas a guerra vem fiel Então tem que levar o troco E tem que pagar Hoje é um bom corre pra comemorar Hoje é um dia pra gente jamais esquecer Vamos tomar um bom corre pra comemorar Vamos tomar um bom corre pra comemorar Vamos tomar um bom corre pra comemorar Hoje é um dia do porno Foi bom te encontrar Hoje é um bom corre pra comemorar Hoje é um bom corre pra comemorar Hoje é um dia do porno Foi bom te encontrar Hoje é um dia do porno Foi bom te encontrar Hoje é um dia do porno Foi bom te encontrar 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 Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar A chuva E quando está chovendo Eu também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor E na primavera Eu te dou amor de flor Saiba Eu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Saiba Eu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para gerar Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva E quando está chovendo Eu também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor E na primavera Eu te dou amor de flor Saiba Eu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Saiba Eu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher Tem tanta mulher olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois corpos na mesa Com uma cadeira vazia Eu aqui na incerteza E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois corpos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Antigamente eu era triste Não sabia Que no amor sempre existia Um alguém pra outro alguém Se chegou Eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também Porque você é o meu pedaço De mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu sonho Você é meu sonho bom Que me enviou verdade Que me trouxe paz Me deu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você pra mim Você pra mim Já é fato Consumado Meu presente Meu passado O futuro Que sonhei Você pra mim Representa A própria vida Minha moza preferida A canção que cantarei Porque você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o teu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é meu sonho bom Que virou verdade Que me trouxe paz Me trouxe felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o teu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é meu sonho bom Que virou verdade Que me trouxe paz Me trouxe felicidade É a emoção mais pura que eu senti Eu te amei Entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você não me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Nem eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você não me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Lembro com muita saudade daquele bainho Onde a gente dançava bem agarradinho A gente é mesmo é pra se abraçar Você com o laque no cabelo e vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava E tudo que a gente dançava eram três, quatro tubas Eu era raposo e você era exuva E eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se estivesse eu tinha certeza E eu sempre sentava ó se fazendo E dando o veryivo faz E quando a orquestra tocava speario E eu ia o meuior E eu olhava a pop-up de poder Música Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do bairro, na minha lambreira Contente pra casa, eu ia te levar E ao chegar em sua casa, eu vejo ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, sua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois não muitos conselhos que tua mãe te dava Não quem dizia, só lhe pôs que casar E tudo que a gente transava eram três, quatro bobas Eu era raposo e você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do bairro, na minha lambreira Aquele produto bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava eram três, quatro bobas Eu era raposo e você era as uvas Eu era raposo e você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do bairro, na minha lambreira Aquele produto bonito ia me abraçar Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Do seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Desse jeito de menina Desse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você O namor, meu irmão, meu irmão Afanque Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Do seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Desse jeito de menina Desse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Bon amor, meu bem Afanque Mon amour, meu bem, a fome Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo que já comenta E o seu cartaz vai aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz A vergonha de dizer O que disseram de você mais ouçar Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo que já comenta O seu cartaz vai aumentando Moça linda, por favor Pode tudo esse amor Não é o rapaz A vergonha de dizer O que disseram de você mais ouçar Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai cair o nariz E na lua de mel Dizem que seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai cair o nariz E na lua de mel